Boa tarde, pessoal. É uma satisfação para a nossa organização receber o convite da Fundação Nacional e poder compartilhar algumas práticas que a gente tem na nossa organização. Bom, primeiramente eu vou começar apresentando a nossa empresa, que é do ramo automotivo e aqui tem pessoas de todos os ramos, então pode ser que algumas não conheçam a nossa organização. Falar um pouquinho da nossa empresa e depois a gente entra no case do objetivo nosso, que é apresentar o case Florescer. A Master, então, é uma empresa que foi fundada em 86. Foi fundada em 86, localizada em Caxias do Sul. Tem uma área instalada de 29 mil metros quadrados e uma área construída de 16 mil metros quadrados. Hoje contamos com um quadro de 847 funcionários. A Master hoje equipa 53% da frota circulante de caminhões, ônibus e implementos rodoviários do Brasil. Ela é uma empresa, uma Joy Venture. A participação societária majoritária é do grupo Randon, com 51%, e o grupo Mertor, americano, com 49%. Falar um pouquinho dos sócios. O grupo Randon, então, é um grupo que tem um conjunto de nove empresas no ramo de veículos e implementos. Tem a Randon Implementos e a Randon Veículos. Em Autopeça, setor automotivo, tem a Iost Brasil, a Frase, a Master, a Suspensys e a Fundação Castertec. Em serviços, tem a Randon Consórcio e o Banco Randon. Hoje, nós temos 17 unidades presentes em 12 países. Esse é o grupo Randon. O outro sócio é o grupo Meritor. Tem 70 unidades presentes em 19 países. Qual é o nosso negócio, então? Segurança do controle de movimento de veículos comerciais, ônibus, caminhões e semi-reboxes. A nossa visão, ser reconhecido como a melhor solução em segurança no controle de movimento de veículos comerciais. Nossa missão, comercializar, desenvolver e produzir soluções de serviços em sistemas de freio para veículos comerciais com segurança, tecnologia inovadora, qualidade, custo competitivo, confiabilidade e de maneira sustentável. Aqui temos os nossos princípios que norteiam a nossa cultura, nossos valores, nosso código de ética. Vou falar um pouquinho da nossa linha de produtos. Nossa linha de produtos, então, é freios, pneumáticos e hidráulicos para veículos comerciais, que equipa hoje 53% da frota de caminhões, ônibus e semi-reboxes do Brasil. E também a parte de sistema de atuação e controle, que é o sistema ABS e sistemas de acionamento de freio. Em freios pneumáticos, a atuação nossa vai desde os caminhões leves, com freio 325 milímetros de diâmetro, até os caminhões extra-pesados, com freios de 410 milímetros de diâmetro. Também atuamos no segmento de freio a disco, que hoje equipa uma frota de ônibus da Volvo. A nossa linha de freios hidráulicos, mais específico para exportação, equipa os caminhões da Ford e International nos Estados Unidos. Temos a linha de componentes de freio, que é vendido hoje para o mercado de exportação e mercado de reposição. Aqui está o nosso Markshare consolidado, nesse mercado de caminhões, ônibus e semi-reboxes. Hoje, nós temos, dos freios comercializados no Brasil, 54% são freios produzidos na nossa unidade em Caxias do Sul. Aqui tem os nossos principais clientes, dentro deles podemos destacar os caminhões da Volvo, da Ford, da MAN, Iveco, Mercedes, Agrale, ou seja, todas as montadoras do Brasil hoje, 50% do que a gente comercializa é para essas montadoras aí. Aqui um pouco da nossa manufatura, para garantir a segurança e o controle do movimento, a gente conta com processos automatizados, robotizados, com laboratórios de análise química. Vou mostrar um pouco de um vídeo da nossa fábrica. A nossa fábrica hoje tem um sistema de produção Lean Manufacturing, que contempla vários processos de fabricação, entre eles estamparia, solda, usinagem, montagem, pintura e zincagem. Tudo isso em uma área construída de 16 mil metros quadrados. Nossa fábrica opera com um sistema de logística ponto a ponto, no qual todo o sistema de abastecimento é por rebocador, eliminando empilhadeiras e movimentação manual durante as etapas de fabricação. Nossa produção é em fluxo contínuo, onde no final da linha já temos os produtos prontos para ser enviados ao cliente. Nossa força de trabalho hoje, temos 847 funcionários, distribuídos em dois turnos. Aqui nós temos um campo de prova, uma área de 87 hectares, com 15 quilômetros de pista off-road e on-road. Essas pistas hoje proporcionam que a gente antecipe os lançamentos em nossos clientes, fazendo o teste em paralelo ao desenvolvimento do produto. O que normalmente seria feito no final do desenvolvimento com a pista de teste do cliente, hoje a gente faz em paralelo na nossa própria pista de teste. Vou falar um pouquinho do nosso modelo de excelência em gestão. Então, aqui tem a trajetória das empresas Randon no Prêmio Nacional da Qualidade, onde podemos destacar a Randon Implementos, foi finalista em 2011. Em 2007, a frase foi uma das vencedoras. Em 2011, a suspensia foi finalista. Em 2012, foi uma das vencedoras. Em 2014, a Master foi uma das vencedoras do Prêmio Nacional da Qualidade. Todas as empresas do grupo trabalham com os fundamentos da qualidade da fundação. Aqui um pouco da nossa trajetória, no sistema de gestão e no sistema da qualidade. À esquerda, a gente tem as normas que a gente foi certificado, desde 1996, então, com normas ISO 9000, em 1997, com a AQS 9000, e em 1999, a ISO 14001, que é a parte ambiental de gestão do meio ambiente. Em 2001, a ISO TS, que é a norma de qualidade. Em 2005, a OSA 18001, que trata da segurança do trabalho. No rumo da excelência, nós temos, em 1997, a gente assinou o termo de adesão ao Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, que é um programa do Rio Grande do Sul, que trabalha com os critérios da Fundação Nacional também. E a nossa trajetória nesse programa, em 1999, conquistamos o Troféu Bronze, em 2001, duas vezes o Troféu Prata, em 2002 e 2003, conquistamos o Troféu Ouro, do Programa Gaúcho, em 2012, conquistamos o Prêmio Máximo do Programa Gaúcho, que é o Troféu Diamante. Depois desse programa, a gente começou a participar do Prêmio Nacional da Qualidade. Em 2012 e 2013, nós participamos do prêmio, e em 2014, a Master foi uma das vencedoras. Em 2015, por ser vencedora do Prêmio Nacional, a gente foi contemplado com o Troféu Diamante do Programa Gaúcho. Então, essa é a nossa trajetória do sistema de gestão. Então, o sistema de gestão Master, ele tem como pilar mestre a liderança. E, em liderança, gostaríamos de destacar duas práticas que nós temos. Uma das práticas é a sucessão de gestores, que é um programa onde todos os funcionários podem participar, ele se inscreve e é feito um perfil dos funcionários com potencial de gestão. Esse funcionário, após ser aprovado no perfil, ele entra para um banco de sucessão para todos os cargos de supervisores, coordenadores, gerentes e diretores. Atualmente, 80% dos cargos de gestão são preenchidos com funcionários que estão nesse banco de gestores aqui. Em gestão estratégica também, uma prática que a gente gostaria de salientar é, durante as etapas do planejamento estratégico, que é composto em sete etapas, nós temos a etapa de gestão de risco, onde todos os riscos que impactam o negócio é feito um grau de probabilidade de ele acontecer e, se acontecendo, qual o impacto que ele proporciona. E aí são distribuídos em quadrante, onde são montados os planos de ação, gerenciamento, resposta rápida e plano de contingência. Devido à crise em 2015, todos esses planos foram colocados em ação. E, mesmo assim, tínhamos que criar mais planos para poder sustentar o negócio. Aqui temos o nosso mapa estratégico, onde podemos destacar que todas as partes interessadas, todos os stakeholders estão contemplados com estratégias para atender às suas necessidades, desde o acionista até a sociedade, em ter processos ambientalmente corretos. Nosso mapa geral de processo, onde destacamos os processos principais do negócio, que é comercializar, desenvolver, adquirir, transformar, e o processo logístico. E as áreas de apoio, os processos de apoio que suportam o nosso mapa geral de processo. O mapa geral de processos, ele gera como resultado todos os nossos indicadores operacionais e estratégicos. em gestão de pessoas, nós temos o programa Florescer, que é o nosso case que a gente vai falar, que contempla crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, depois temos o programa Qualificar e Iniciação, Florescer e Iniciação, dos 14 a 16, e o Qualificar. E aqui a gente tem todos os programas para os funcionários que ingressam na empresa, até o programa de desvínculo, que a gente chama de Novos Caminhos, que funcionário aos 57 anos começa a participar desse programa em preparação ao desvínculo da empresa, que acontece aos 60 anos. em gestão de clientes, então, nossos diferenciais competitivos são a nossa própria pista de teste e nosso sistema de inteligência e de mercado da Master aqui, onde a gente olha as estatísticas de mercado para poder tomar decisões e fazer o nosso planejamento estratégico. Na gestão socioambiental, em meio ambiente, nós temos as certificações ISO 14001, internamente, nós temos como prática o diálogo direto de meio ambiente com todos os nossos colaboradores, na sociedade, a gente mede os aspectos e impactos socioambientais aqui, e temos um sistema de gestão legal que verifica todas as legislações que a empresa deve cumprir para poder operar nesse negócio. E toda a legislação nova que entra, o sistema captura e a empresa já vai se adequando. Gestão social, que é o objetivo desse case hoje, as empresas têm um instituto chamado Elisabetta Randon, que coordena todas as ações sociais do Grupo Randon. Entre elas, o Florescer, o Qualificar, Vida Sempre, Ser Voluntário e Rede Social. Todos esses programas estão sob o guarda-chuva do Instituto Elisabetta Randon. Nós vamos falar hoje aqui sobre um programa chamado Florescer. Então, Florescer, despertando crianças para o futuro. Então, esse programa surgiu de um sonho, de um desejo do presidente das empresas, o nosso fundador, o senhor Raul Randon, que hoje tem 86 anos, e tinha um desejo de fazer algo na área da educação para crianças e adolescentes no contraturno escolar. Inicialmente, o foco era os filhos de funcionários, que, quando os pais estavam trabalhando, no contraturno da escola, eles poderiam estar na rua sem atividade nenhuma. Então, inicialmente, o programa começou com esse foco. Depois, o foco foi ampliando e hoje a empresa já tem cinco franquias desse programa. Qual a missão do programa? Preparar crianças e adolescentes para o exercício da cidadania, para uma melhor qualidade de vida e para um futuro promissor. Então, essa é a missão do programa Florescer. Quais os objetivos que esse programa tem? Desenvolver um trabalho preventivo contra riscos sociais que as crianças e adolescentes estão expostas aqui. Aqui é mais a sociedade, o contraturno escolar, as crianças ficam expostas a drogas, a prostituição infantil, a N risco que hoje as crianças que estão na rua têm. Então, a ideia era a gente prevenir esses riscos aqui. A reprovação escolar também. Reprovação e evasão escolar. Diminuir a exploração do trabalho infantil e promover a inclusão social de crianças e adolescentes. Promover a formação integral do ser humano, desenvolvendo as dimensões intelectuais, físicas, emocionais, culturais e sociais. Como funciona o programa? Então, ele tem um centro de atendimento educativo no contraturno escolar de segunda a sexta-feira. Realiza atendimento de crianças e adolescentes dos 6 aos 16 anos em situação de vulnerabilidade social. Estudantes de escola pública. Desenvolve atividades pedagógicas, culturais e esportivas e oferece transporte e alimentação aos beneficiários. Então, inicialmente, ele começou com filhos de funcionários e hoje ele atende crianças em situação de vulnerabilidade das escolas públicas da região. No site de Caxias do Sul, tem 430 crianças beneficiárias desse programa aqui. E, a nível nacional, nós já temos cinco franquias desse programa em vários estados. em Ribeirão Preto, no Maringá, no Paraná, Bento Gonçalves do Rio Grande do Sul, Vacaria, do Rio Grande do Sul e Vacaria tem outra empresa também que aderiu uma franquia do programa. Ao todo, quase mil crianças estão sendo beneficiadas pelo programa Florescer. Informações sobre o programa Florescer. Então, ele tem 13 anos de atividade, atende crianças dos 6 aos 14, no Florescer, e no Florescer Iniciação, dos 14 aos 16. Tem dois núcleos em Caxias do Sul, 430 beneficiários, já se formaram no Florescer, do início ao fim, 389 beneficiários, e uma média de aprovação escolar desses alunos do Florescer de 99,3% de aprovação escolar. Beneficiários do programa que ingressam em curso superior. Hoje, dos alunos que saem do Florescer, 53% deles ingressam em curso superior. Dos que ingressam em curso superior, 16% deles ingressam no curso de administração, 35% no curso de engenharia, e em outros cursos, 48% dos que saem do Florescer. Aqui temos alguns indicadores. Então, concluímos do Florescer versus dados do Brasil. Então, alguns indicadores importantes aqui. Acesso ao mercado do trabalho para os que têm de 18 a 24 anos. No Brasil, 59% ingressam no mercado do trabalho com essa idade. No programa Florescer, 67%. Então, temos vários indicadores. Taxa de desemprego para essa idade. No Brasil, é 40%. No Florescer, é 33%. Acesso ao ensino superior. No Brasil, 17% nessa idade. E no Florescer, 53%. Então, esses são alguns indicadores de desempenho do nosso programa. Dados da realidade brasileira. aprovação escolar. No Brasil, segundo o Inep, 83% dos jovens têm aprovação escolar nessa idade. No Florescer, 99,7%. Reprovação escolar, 0,7% no Florescer. No Brasil, 12%. Evasão escolar. 5% no Brasil, 5% das crianças saem da escola. E no Florescer, a gente não teve nenhum aluno que desistiu da escola. A taxa de distorção de idade. No Brasil, 22%. No Florescer, só 3% estão na série que não compete à sua idade. Aqui temos as atividades que o programa desenvolve dentro da dependência da empresa. Recreação, educação corporal. Aqui tem a musicalização em parceria com a Alqueça Sinfônica de Caxias do Sul. Temos o Coro Infanto-Juvenil, as aulas, então, de canto coral em parceria com a Alqueça Sinfônica da Universidade. Aqui são todos os alunos do Florescer, com a Alqueça Sinfônica da Universidade. Teatro, dança e artes pláticas. São todas as atividades envolvidas no contraturno escolar. E, uma vez por semana, tem aulas de informática também. Iniciação Profissional, que é quando a criança completa 14 anos, o adolescente, e não tem atividade. Então, foi criado um outro programa, que é a Iniciação Profissional dos 14 aos 16. Qual o objetivo desse programa? Dar continuidade à formação dos jovens que concluem o Florescer. Objetivo, proporcionar à adolescência dos 14 aos 16 anos um curso de iniciação profissional no segmento de metal mecânico, comércio e serviço. Ou seja, a primeira formação profissional dele para ingressar no mercado de trabalho. Funcionamento, então, ele tem que estar matriculado em escola pública para poder participar do programa. Não ter distorção de idade e a empresa paga uma bolsa, que é a metade do salário mínimo da categoria da empresa lá. A média em relação à aprovação é 80 pontos de aprovação. Então, em parceria com o Senai, é desenvolvido todo esse curso, 76 crianças já foram beneficiadas em 2014. E o número de concluídos do programa oferecer iniciação desde a sua implantação, já foi 337 de crianças já passaram pelo programa. Aqui, vou passar um vídeo um pouquinho das atividades que é desenvolvida lá nos núcleos em Caxias. em Caxias, o ser humano passa por uma nova aprendizagem e evolui. A partir dessa máxima, o Instituto Elisabetta Randon, fundado em 2003, através de seus programas e ações, contribui para a valorização e desenvolvimento das pessoas, promovendo a transformação social. O Instituto norteia sua atuação, considerando que sustentabilidade é assegurar o crescimento, buscando o equilíbrio econômico, social e ambiental, garantindo recursos para as próximas gerações. O Instituto Elisabetta Randon tem como missão promover o desenvolvimento social através de programas de educação e cultura. Atualmente, mantém os programas Florescer, Florescer e Iniciação Profissional, Ser Voluntário, Vida Sempre e Rede Parceria Social. O programa Florescer prepara crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social para o exercício da cidadania e para uma melhor qualidade de vida. O programa consiste no Centro de Educação Livre para crianças de 6 a 14 anos de âmbito e sexos e complementa a educação formal do turno inverso ao horário escolar. O Florescer inclui também reforço escolar, informática, língua estrangeira, canto coral, dança, práticas esportivas e educação para a vida. E essa ideia em prol da sustentabilidade e da valorização humana, seneada com trabalho e dedicação, foi gerando a cada dia mais e mais frutos. Em Caxias do Sul são atendidas cerca de 400 crianças e adolescentes. Mas, o Florescer não para por aí. Sua metodologia pedagógica e operacional é disponibilizada a instituições interessadas em implementar o programa, já em funcionamento em diversos estados do país. Os resultados são evidentes. Os educandos do programa Florescer possuem índices de aprovação e de permanência na escola regular superiores aos índices nacionais. Música E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal Música 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 O programa Florescer Iniciação Profissional dá continuidade à formação dos jovens que concluem o Florescer. O objetivo deste programa é proporcionar aos adolescentes entre 14 e 16 anos cursos de iniciação profissional nos segmentos metal mecânico comércio e serviços preparando-os para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Mãos unidas em busca do melhor deixam sementes exemplos legados que ajudam a desenvolver a sociedade Isto é sustentabilidade é solidariedade é transformação Tudo isso é o Instituto Elisabetta Ramon Ok, pessoal é isso que eu tinha para apresentar espero ter contribuído com o aprendizado da fundação e os participantes obrigado pela atenção Aplausos 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 Aplausos